Ô moço, com licença. E aí? Tá bom? Bom? Minha mão tá suja. O que você manda? Meu carro tá com barulho na roda, queria que você dê uma olhada pra mim, por favor. É esse fusca aí? É. Beleza, mas esse barulho é só quando você anda? É, só quando eu ando. Então fechou, vou dar uma olhada pra você. Isso aqui é pastilha de freio, irmão. Pastilha e lona de freio. Você tem que trocar, tá no puro osso. Que isso, não pode andar assim, não. Faz quanto tempo que você não troca? Cara, eu não sei, não. Não, que isso, faz até mal andar assim. Não, então pode trocar tudo aí, mas você consegue entregar daqui uma hora? Nada, tem uns três carros na frente aqui, os meninos tão arrumando também. Isso aqui você deixando hoje, só no final da tarde da manhã pra você vir buscar, beleza? Mas eu tenho que trabalhar mais tarde, moço. Não, é assim, se quiser é desse jeito. Deixei a chave em cima do carro ali, amanhã eu passei pra pegar. Não, beleza, se eu não estiver aqui, você fala com o chumbinho aí. Falou. Falou. E aí, cara, eu vou buscar a chave aí. Ah, beleza, eu vou pegar a chave pra você. Tá. Deu tudo certo, viu? Aqui, ó, chave em mãos. Valeu, vamos embora. Vamos acertar aqui, ó. Ó, a menina já até deixou a notinha pronta aqui, mas não foi só a pastilha de freio, nem a lona de freio, tá? Teve que trocar o pivô, o rolamento, o terminal, é. Moço, você, quanto ficou o valor dessa facada? 460. Tem desconto? Se for no dinheiro, é cash? Dinheiro, dinheiro. Beleza, faz 430. Valeu. Ó, pra sair, acerta com ela.